Fala galerinha, pera galera, pera galera, entrando, entrando galera, a gente tá numa guerra de clã galera, ó, dia de batalha galera, olha o nosso negócio Cauã tá atacando tua vila Cauã, tão atacando tua vila, ó galera, a vila de Cauã tá sendo atacada Na verdade, Cauã vai perder Não, tá perdendo, Cauã, tá perdendo Miram que essas coisas E é o cara mais forte que tá atacando E aí o cara tem relâmpago ainda O mais forte Galera, mano, mano pra isso, Cauã, tua vila tá sendo explodida, velho Que ideia é a sua defesa Ó, é porque tá gravado, tô fazendo live, galera Olha, eu vou tirar uma print, viu Mano, pera aí, pera aí Ah, tu, tu, tu vai poder ver, fi É degustou Repelê, ó